Já vimos que do ponto de vista de otimização, anúncios e palavras-chave são das coisas mais importantes. E também a landing page. Reparem que estas três coisas é o índice de qualidade. Landing page, palavras-chave e anúncios. Anúncios que é o CTR. Portanto, são três coisas a otimizar. Então agora vamos tentar aqui agrupar ideias de o que é que eu posso fazer para otimizar anúncios, palavras-chave e landing page, que são estas três coisas que melhoram o posicionamento dos anúncios. O que é que eu posso fazer para otimizar anúncios? O título é das coisas mais importantes. O que é que podem ser bons títulos, ideias para bons títulos? Uma pergunta, por exemplo, o benefício. O que é que a pessoa pretende com o curso de marketing digital? Aumentar competências. Aumentar resultados da sua empresa. Então eu posso colocar os benefícios dos principais públicos-alvo, ou se queremos persona, quais são os benefícios que as pessoas procuram. Ou posso colocar com algo diferenciador do produto. Curso online, nos dias que desejar ao seu ritmo. Aumenta resultados com marketing digital. Aumenta as suas competências com marketing digital.